Que coisa feia, dona Cremilda Boa tarde, né Cremilda? O que que houve? O que que aconteceu? Olha que horas são, já fiz até o café Eu dormi demais hoje Algum problema? Não, não, não dei problema nenhum Ah, pensei Cremilda, você já almoçou? Aham Já, já almocei Só falta assim, ó Nossa, tá cheirando o meu filé O que que você fez pro almoço? Eu fiz aquele filé mignon Ué, imagina aquele filé mignon que tava no frio Eu não falei pra você que não era pra fazer? Patrô, eu tava morrendo de vontade de comer um filézinho hoje Algum problema? Não, não, não tem problema nenhum, não Ah, ah, bom Eu não tô boa hoje, hein Meu joelho tá doendo Que legal esse golpe aí Não é, patrão? Agora mais cedo Criomara Fala, Criomara O que que deu aí? Olha, Criomara É daquele mesmo esquema É daquele mesmo esquema Eu falei pra ele que eu deixei o carro parado Aí Fui lá e bateu Se ele souber que foi eu, pelo amor de Deus Daquele mesmo jeitinho, tá? Não abre essa boca, hein? Pelo amor de Deus Nossa, se ele sabe que é eu, tô frita Tá bom Tá, tchau Ah, meu marido sabe que eu bati o carro dele Aham Te peguei, né Ai Ai Ai, nada Que mau costume A senhora tá te sudando? É, isso mesmo Quer dizer que foi você que bateu o carro do seu marido E eu sei disso agora Agora você também está em minhas mãos Coisa feia Escutar atrás da porta A senhora vai logo passar aquela roupa já Agora Eu vou passar a roupa Vai, já, já Anda Anda, anda, anda Ai, ignorância Lá, 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 lá